Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima de hoje Gente, o programa hoje está cheio de novidades Mas a gente vai começar mostrando a produção de hoje Que é da Antonieta Casual Fashion Que é essa saia e blusa de seda, parece um vestido Mas é uma saia e blusa, saia plissada A Antonieta Casual Fashion, ela tem de todos os estilos de mulheres Para todos os gostos e todos os tamanhos E elas vão até você, o que é muito bacana Para quem quiser ser atendido na loja Pode ir direto ali na Antonieta, marcar o horário com as meninas Que elas estão sempre lá Daí agora eu quero um close, ó Na minha mule da bolsa maritana Que é maravilhosa, vamos combinar, não é, gente? E eu estou com ela todo dia, ela é super confortável Afinal, o mote da bolsa maritana é conforto com estilo E a bolsa maritana também vai até você com modelos incríveis De sapatos, de botas, tudo aquilo que a gente ama E vocês vão ver uma matéria hoje da bolsa maritana Com sugestões para o dia das mães E daí eu completei a minha produção Com essa bolsa metalizada de piton do Pedro Torino Como vocês podem ver, essa aqui é uma lisa gigante Linda de morrer, que cabe em tudo E esse metalizado combina com qualquer coisa Hoje eu estou fazendo a abertura Num espaço super especial Um parceiro novo do programa, que é o Tonka O Tonka que é um espaço extremamente aconchegante Com uma comidinha maravilhosa E vocês vão conhecer o Tonka hoje no programa Então não dá para sair daí Porque o programa está super bacana O Tonka hoje no programa